Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. E olha só, estamos aqui, estamos na atividade ainda, estamos aqui, vai curtindo os vídeos, vai compartilhando, deixando o like e se inscrevendo no canal, hein? Eu já comentei em outros vídeos anteriores, estamos com um canal novo também, logo mais a gente passa informação, na descrição do vídeo também tem um link se quiser participar. E é isso aí mesmo, o WhatsApp vai parar de funcionar em alguns programas, alguns programas não, em alguns celulares, exatamente isso. Fica comigo que eu já vou te explicar o porquê e como vai funcionar. É isso aí mesmo pessoal, o WhatsApp vai estar fazendo uma atualização. Então, muitos aparelhos aí que são de última geração, os melhores aparelhos que as pessoas estão utilizando ultimamente, né? Eles vão estar recebendo uma atualização que vai melhorar ainda mais o desempenho e tudo mais nesses aparelhos. Mas, em contrapartida, outros aparelhos que são mais inferiores, mais antiguinhos, pouquinho ali, vão estar... Essa atualização vai fazer com que a ferramenta WhatsApp não funcione mais nesses aparelhos. Então, o WhatsApp vai deixar de funcionar nesses aparelhos aí, tá? Eu já vou citar o nome desses aparelhos que estão nessa lista, tá? Nessa lista grande aí de aparelhos que vão estar deixando e perdendo de funcionar aí o WhatsApp, tá? É bom, importante que você confira. E se você não pegou os nomes que eu vou estar falando aqui, vou estar deixando ali na descrição do vídeo também o nome desses aparelhos. Pra que você, de repente, vá lá, confere e vê se o teu aparelho não está entre o nome desses aí que eu comentei agora, tá? Olha só, pessoal. Então, vamos lá. Vou pegar meu celular aqui que eu tenho anotação aqui. Já tenho anotado aqui. E vamos falar sobre essa lista aqui, tá, pessoal? Ó, a partir desse mês aqui, de outubro mesmo, até o final do ano mesmo, tá? Essas atualizações do WhatsApp chegarão. E os dispositivos móveis que utilizam o Android, presta atenção, o Android 4.0.1, essas versões aí deixarão de receber o WhatsApp, de ter atualização do WhatsApp, ou seja, não vai mais funcionar o WhatsApp nessas versões. Quem tem o Android, o Android pra cima de 4.0.1, normal, vai funcionar tudo certo. Agora, esses aparelhos inferiores não vão mais receber o funcionamento do WhatsApp, tá? Que são esses aparelhos aqui, ó. Archols 53 Platinum. Eu vou estar deixando os nomes aqui. Eu vou comentar só uns mais, assim, que a gente mais conhece. Porque tem uns nomes aqui bem estranhos. Mas eu vou deixar essa lista na descrição do vídeo pra você passar lá e conferir. Mas os mais conhecidos são o Lenovo A820, LG Lucid Optimus F7, os LG Optimus F3, o Optimus F3K, Optimus F5, Optimus F6, o Optimus... Todas, quase todos da galeria aqui do Optimus, pessoal. Eu vou resumir pra um vídeo não ficar comprido, pra ficar falando todos, como eu falei, descrição do vídeo, o nome de todos, da lista completa dos aparelhos. Mas na linha do Optimus, do LG Optimus, aí vai estar praticamente L5, L7, Dual, praticamente tudo. Os Samsung, pessoal, os aparelhos da marca aí. Os Acer 2, os Core, o Galaxy Core, o S3, Mini, o Trend 2, o Trend Lite, o X-Cover 2, tá? Daí vem o Sony Xperia M também, que é um dos que são mais conhecidos aí, tá? E aí tem mais uns outros aqui também, que tem uns nomes bem estranhos aqui. Eu vou estar deixando essa lista completa aí pra você depois tá conferindo aqui na descrição do vídeo, tá? Confira aí essa lista aí, veja se o teu aparelho tá aí nessa listagem aí. E talvez chegue o momento de ele tá trocando os aparelhos aí, quem tem esses aparelhos aqui. Porque talvez se importa, é claro, e deseje, quer ter o WhatsApp, vai ter que ter. É a única alternativa porque eles, essa versão de 4.0 aí pra cima, de Android 4.0 pra baixo aí, não vai tá mais recebendo o funcionamento do WhatsApp, tá? Então, claro, teu Android, verifica lá. É o Android 5.0 pra cima, tá tranquilo, não te preocupa. Beleza? Essa é uma dica aí, eu espero que tenha até ajudado com essa dica aí. Se você gostou da dica, deixa um like, te inscreve no canal, pra que você sempre saiba as novidades e informações que aqui a gente traz. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho